E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer aqui, ó, a Camila, mano, passar a primeira situação dela no Corvetão, mano. Tava demorando, né? A Camila já andou comigo aí no Corvette, né? Deve ter aquele vídeo lá, né, Camila? Aquele vídeo lá que ela andou de Corvette e tal. Mas hoje, mano, eu quero levá-la pra dar uma volta. E eu quero levar ela lá na Rua do Grau, que é onde eu posso dar umas derrapadas, fazer uns negocinhos. E eu quero ver a reação dela, tá ligado? Eu quero muito ver a reação dela. Você andou assim num carro de corrida, num carro de drift? Nunca? Nunca. Nunca? Já deu um cavalinho de pau alguma vez na vida? Deus que me livra! Não? Você não vai fazer isso, né? Vou tentar, eu vou tentar, eu vou tentar. Você vai morrer. O Jack tá aqui comigo também, mas... Ô, Jack, vem cá. Você não vai, tá, cachorrinho? Porque, mano, sei lá, né? Manobra perigosa pra você. Não vai dar muito certo, né, Jack? Ei, Jack! Hã? Não é verdade? Eu também acho, cachorro. Eu acho. Você deve ficar aí suavão, entendeu? Fica aí, de boa, beijando os pneus. Pá, aquele rolê, sabe? Enquanto isso, né? Vamos lá? Vamos. Vamos lá, mano. Eu quero ver a cara dela, velho, no Corvetão. Porque o negócio andando aqui é diferente. E principalmente quando eu acelero. Ela andou comigo, mas foi um rolê, assim, bem suave. Foi um rolê bem de boa. Então, eu quero ver a cara dela, mano, na hora que a gente pegar e acelerar esse negócio de verdade. Pode entrar? Sinta-se à vontade. Ficou com medo. Não precisa ficar com medo, só vai orando. Ô, Jack, você não vai, Jack. O Jack, ele vai pular aí dentro. Mas não é tira, ele não tem problema. Olha lá, já já foi. Já, já, já. Já até pulou, já. Caralho, meu Deus do céu. Entra aí. Ô, Jack, sai daí, cachorro. Jack, meu Deus, cachorro. Ele quer ir junto, Camila. Veja ele, Jack. Ele quer ir junto, não pode. Ele não vai acelerar o carro. Ele se machuca, entendeu? Vai que ele bate a cabeça ali. Ele é meio doido, né? Bem que eu queria levar o Jack junto nessas horas. Mas vocês me entendem que eu vou acelerar o carro? E é perigoso, né, mano? O cachorro não tem cinto ali pra ele e tal. E o Jack é meu xodozinho, né, mano? Já pensou se acontece alguma coisa com o Jack? Por minha causa, eu ia ficar triste, né? Eu ia ficar triste. Bom, bora que bora. Vamos entrar aqui. Vamos dar uma esquentada nos motores, né? Você fica aí, cachorro. Esquentar aqui o motor, né? Não é isso aí, Mila? Porque se não, o negócio fica louco. E você tem que dar um jeito, né, cara? Ele tá animado também, ó. Você quer porque quer ir junto, né, dog? Mas não vai poder, mano. Não tem como, velho. Não tem como, não. Olha, ele faz cara de triste. Esse que é o pior. Ele faz cara de triste. Ele faz cara de quem quer ir mesmo, né? Olha essa boquinha, gente. Volta aqui, Jack, com essa boquinha sua. Essa boquinha que dá vontade de morder, tá, gente? Olha essa boquinha. Olha essa boquinha. Meu Deus, ele não deixa pegar na boca dele. Ele não deixa pegar na boca dele de jeito nenhum, velho. Ele deve beijar. Ele deixa malandro. E aí, tchau. Olha, ó. Você tá lá proibido. Não, Jack. Jack, sossega, cachorro. Mano, ele quer porque quer ir junto. Olha lá onde que ele deitou. Mano, do céu. Eu falo pra vocês, rapaziada, que esse meu cachorro, ele é meio roubo, tá ligado? E ele já tá aqui, ó. Tá aqui enfiado. Aqui no meio. Quer ir junto. Dá beijo. Ele já tá aqui enfiado aqui no meio pra ir junto. E vamos que vamos, né, mano? Vou tirar isso daqui. Vem comigo, Daguinho. Vem. Vamos lá comer. Vem cá. Vem. Vem, Jack. Vamos, vamos, vamos. Vamos comer, vem. Vem, 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 vem. Aí, ó. Ô, meu Deus do céu. Vem. Pior que eu não vou nem mentir pra ele. Vou dar um petisquinho pra ele pra ele não ficar triste, né? Eu dei ele pra comer. Então é o jeito que ele vem, mano. Ele vem quente. Pegar só um pouquinho aqui, mano. Vê se não, né? Senta. Dá a pata. Olha. Ó, come. Pega aí. Ó, tem mais aqui, ó. Só que você não vai, não. Você fica aí, tá? Fica aí. Não sei se adianta muito. Olha lá. Já tá aí, não. Meu Deus do céu. Jack, seu traidor. Fica aí com seus brinquedos. Você não vai, Jack. Não, 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 não. Não. Você fica aí, cachorro. Fica aí. Tchau, vem. Pegamos aqui já. Tá pronta agora? Agora, Camila, eu vou te mostrar a minha marraja. Eu vou tabletar os negócios todos aqui. Porque agora a conversa vai ficar outra aqui, hein? Misericórdia. Ô, você toma cuidado. Eu falo, deixa, cuidado é meu segundo nome, Camila. Cuidado é meu segundo nome, praticamente. Meu segundo nome é cuidado, velho. E aqui você tá em casa, você tá ligado, né? Tá em casa. Hã? Tô em casa. Ixi, aqui eu vou tomar muito cuidado, velho. Muito mesmo. Tá bom. Tem uma coisa que eu vou tomar, que eu dê. Você tá pronta aí ou não? A adrenalina aqui é meio forte, hein, Camila? Eu tô percebendo. Hã? Eu tô percebendo. Caramba. Tá preparado aí ou não? Menino. Será que tá pronta ou não? Será que tá pronta ou não? Olha a lambida, hein? Que isso? Meu Deus do céu! Mano, você é doido! O que você achou aqui da habilidade do Zé? Olha o fumaceiro, moço. Dá um beco, o pneu não furou não? Dá uma conferida no pneu, ele mostra o pneu, ele fala, rapaziada. Tá furado não, né? Aguenta mais ainda? Aguenta. Aguenta. Se a câmera furou, quem aguenta, é porque aguenta. Mano do céu! Aqui, aqui, aqui roda a fileta. Meu Deus! Olha a fumaça, gente! Toma cuidado! Você achou aí? Eu tô maluco. Olha o chão, mostra o chão. A cara dela, a cara dela, a cara dela é a melhor aqui. Mano do céu, que neblina que fez aqui, tio. Pô, pior que o negócio roda filé, né, mano? É tipo assim, rapaziada. É pegar, mano, ó, tá imprimido, tá em segunda. Ó, colocar aqui, ó, você bota que ele é uma primeira, mano. E é só carcar o pé, cuidado com o pé aí, filho, virando com o pé. Que? Tomou, abri o olho. Meu Deus! Ô, parceiro, mano! Tá pego, olha. Eita, fica meio fumaça aqui, doido. Mano, e aí, Camilinha? Chega. Chega? Mas já, velho! Só mais uma, só mais uma. Mais uma, mano. Uma, tá? O pneu do carro, velho, parece que tá querendo furar aqui, mano. O pneu tá querendo até derreter. É, meu Deus! Cuidado, em nome de Jesus! Tá com medo de... Você tá com medo, Camilinha? Tá com medo, hein? Mano! Meu Deus! Ô, Mike, chega! Aí, rapaziada, quantos likes merecem aqui? Cem mil! Cem mil, por quê? Tá lacrimejando o olho dela, mano. O olho dela tá lacrimejando, rapaziada. Eu queria saber a opinião dela aí. Deixa aí a nota de zero a dez. Fazer mais um aqui, porque eu sei que galera gosta. E vocês vão deixar o like e se inscrever aqui também. Deixa o like. Porque depois dessa... Até você pediu o like. Eu sei que você não quer o like. Você tá com medo. Meu Deus, você tá pedindo o like. Sobra o like. Não, ela tá com medo. Ela tá pra termina esse vídeo. Chega! Só mais um, hein? Mano! Ai, gente, eu errou! É, eu! Senhor! Eu vou ser sem juízo! Nossa, quem é piloto, filha? Ah, não, cadê o juízo dessa perdiota? É, eu espero que eu tô tirando uma piro. Ô, tá cagando de medo aqui, louco! Meu Deus! Tá com medo o quê, fi? Minha nossa! Mano, eu queria fazer essa rotatória inteira aqui, velho. Não, não sei. Mas eu não tenho as moral, mano. Eu não tenho as moral. Senão eu vou tentar, rapaziada. Meu Deus! Moleque do céu! Meu Deus! Doido! Senhor amado! Proteja desse... É igual videogame! Parece simulador de corrida lá de casa. E aí? Tá aprovado? Tá. Tá aprovado, rapaziada? Deixa aí pra mim nos comentários se tá aprovado ou não, tá ligado? Vamos dar só mais uma paradinha ali. Eu quero ver a cara dela, porque eu, mano, eu já corro. Olha, sério, eu tô tremendo, porque dá uma adrenalina muito grande fazer isso. E tipo assim, é muito gostoso fazer isso, sabe, mano? É bem da hora mesmo, vale a pena, mano. Então, vou só mais uma, né? Depois não é trope de qualquer coisa, não precisa o quê. Mas eu tô tentando ninguém aqui? Meu coração tá apertado! Olha, moleque, eu tô aprendendo melhor, né? Boa! Boa! Eu tô conseguindo quase revoltar o carro, fazer tudo no circuito aqui que eu quero, velho. Vamos um pouco, eu viro Rônegan. Rônegan, já ouviu falar do Rônegan? Então, vamos um pouquinho, eu viro ele, mano. Meu Deus do céu! Tem a vericórdia das nossas vidas! Ó, eu tô tentando, vou mandar nessa curvinha aqui. Meu, ele é muito forte, né? Você vê, eu acelero, porque eu já quero rodar, já quer rodar, já quer dançar tudo. Vou mandar só mais uma aqui. Dá pra fechar com chave de ouro aqui, né, pra Camilites. A Camila desconheceu o Corvette, mano, me deu o maior calorzão aqui, velho. É, depois dessa, tem que ser uma fumaça? O maior calorzão aqui no corpo aqui, mano. Nossa Senhora, tiozão. Nossa Senhora! O maior calorzão aqui no bagulho, mano. Ó, é dessa aqui mesmo que o bicho pega, ó. Errei, 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 errei. Vamos parar aqui, vamos parar aqui. Moleque do céu. Nossa Senhora, Jesus, dois amados. Mano! Ai, eu não sei nem descer, mano. Tá louco, meu amigo. Rapaz do céu. Ô, tô até meio mole. Desce aí, ó. Aí, rapaziada, ó. Foi aqui mesmo que nós girou o bicho, ó. As marconas de pneu. Bom que o asfalto tá molhado, Camila. Aí não zoa tanto, sabe? Ah, o pneu. Mas aí, o que você achou? Tá aprovado? Tá. Tá aprovado? Não faz mais comigo. Vou fazer. Se Deus quiser, vai fazer, né, galera? Mano, deixa aí pra mim nos comentários o que vocês acharam. Deixa uma nota de 0 a 10 pra esse meu zerinho aqui. Eu sei que eu ainda não sou especialista, não sou um Hannigan da vida, um Bruno Barr. Mas a gente vai treinando aos pouquinhos, porque eu tenho muito medo mesmo de, sei lá, mano, bater aqui no meio fio desse Corvette, sabe, galera? Se bate, mano, a roda ali, ó. Essa rodinha aqui, ó. Vixe Maria, mano. Vai dar um problemão. Então, tem que tomar bastante cuidado aí com o Vevette, não é mesmo? Deixa aí nos comentários pra mim o que vocês acharam. Lembrando que tá frio, então essa blusa aqui, o boné do canal, tá no meu site, que tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Corre lá, garante um boné pra você, uma camiseta do canal, uma blusa que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido. Beleza ou não, Camila? Tá aprovado? Tá. Da próxima... Olha a minha... Logo a gente vai fazer outra dessa. Relaxa, que a gente vai fazer outra dessa ainda. Ai, meu Deus. Se Deus quiser. E bom, por hoje é só. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu! E FUI!